Parabéns Faria Brito, nós temos só agradecer nessa data tão especial de aniversário da escola, né, porque desde a oficina 1, que vocês têm tratado nossa filha com muito carinho, atenção, cuidado, respeito, comprometimento, seja dos professores, da equipe do personal, da secretaria, das coordenadoras, da portaria, de toda a equipe, né, cozinha, enfim, nutricionista, de todas as tias e tios dessa equipe maravilhosa. Então é uma honra e um prazer, né, poder participar dessa família, que é a família Faria Brito. Nós somos imensamente gratos por isso, né, e desejamos que o sucesso da escola se perdure por muitos e muitos e muitos anos, tá bom? Um beijo para os alunos e vamos comemorar. Tchau! Quando o colégio completou 10 anos, eu estava presente como aluna. Foram muitas conquistas, ensinamentos e amigos conquistados. 30 anos depois, estou eu aqui como mãe do aluno e estamos muito felizes em participar desta grande festa. Parabéns, Faria Brito! Olá! Meu nome é Jorge Acarmo, eu sou mãe de Maria Clara Acarmo, da unidade minha vida do Faria Brito. Segundo ano, fui batendo a aula, ela é da proposta de 15 anos. E a escolha de uma escola, eu sento um momento muito tenso para as famílias. E não foi diferente para a nossa, né? Porque a gente praticamente queria a escola perfeita. A gente queria uma escola que falasse não somente dos conteúdos, como esporte inglês, matemática, histórico, com excelência, como também a gente queria uma escola que não esquecesse que a gente tenta ajudar a inserir esse ser humano na sociedade, na vida. E a gente encontrou uma escola que ia parecer da nossa forma de educar a nossa filha. Uma escola que fala sobre nação, uma escola que fala sobre proteção do meio ambiente, respeito ao próximo, respeito às negras comuns, com a sociedade, que infelizmente, bem-tendo esquecidas a minha vida novos anos. E aí nós visitamos a Faria Brito, eu, meu marido e Maria Clara, e simplesmente nos apaixonamos. A escola é maravilhosa e estamos muito felizes em ter nossa filha lá. Parabéns, Faria Brito, pelos seus 40 anos. Estamos muito felizes de ter nossa filha fazendo parte dessa história. Eu coloquei a Júlia do Faria Brito já no pré-1, né? Nesta escola vou te ver, alguns anos aprender. E eu já fui procurando referências de pessoas que tivessem conhecimento de escola e nunca fazer. Construir o meu futuro, na minha segunda casa. E eu já fui procurando referências de pessoas que tivessem conhecimento de escola e confiáveis em Deus. Parabéns ao Faria Brito pelo seu 40º ano da CIDAÇÃO. E por que a gente escolheu o Faria Brito? A gente mudou para a Tomeia no final de 2017. Nossa filha estudava no colégio de base pequeno e estava terminando a Jardim de Infância. E a gente visitou muitos colégios aqui na região. Acabamos estudando o Faria Brito pela questão do integral, pelas atividades destas que a escola oferece. Então, assim, perante o que os outros colegas têm, o Faria Brito foi o que mais se encaixou dentro daquilo que a gente estava procurando para ela. E estamos muito felizes, esperamos ele educar muito tempo como pais de uma aluna do Faria Brito. Parabéns! Olá, apresados da rede de ensino Instituto Faria Brito. Quem vos fala é Márcio, pai do Márcio da Turma 202, NEI. E chegou a incumbência de, em 30 segundos, prestar a vocês uma homenagem por esses 40 anos de existência. Mas eu tenho tanto a lhes falar e com palavras não sei dizer. Como é grande, todo o carinho, admiração, respeito e, acima de tudo, gratidão que tenho por todos vocês. Parabéns pela data, parabéns pelos 40 anos de existência, saúde e paz a todos. Olá, Faria Brito, meu nome é Geisa, estou aqui para dar depoimento. Por que eu escolhi Faria Brito para ser a escola dos meus filhos? A proximidade da minha residência foi muito importante. Também um ambiente amplo, arejado, as dependências das escolas são maravilhosas. Tem um parquinho que eles amam, adoram, eles estudam lá desde dois aninhos, então adoram aquele parquinho, adoram a hora do lanchinho. Um grupo de coordenação, muito bom, acesso direto com elas sempre, a segurança na porta da escola, isso é muito importante. Um grupo de professoras, nossa, são excelentes, que nessa pandemia se mostraram ainda mais capacitadas, profissionais, sensíveis com necessidade de cada criança. A mediação, a mediação, olha, excelente, vocês estão de parabéns. Parabéns, Faria Brito, que Deus os abençoe, que mais 40 anos venham. Tchau, parabéns, Faria Brito. Beijo. Oi, gente. Eu estou aqui para agradecer a Faria Brito. Eu amo a Faria Brito. Eu agradeço a tia. Então, nós estamos dois anos já, e assim, eu só comecei a agradecer a escola. Primeiro, eu quero parabenizar. Agradecer a fim, entre a portaria até a direção. A gente se fala em educação inclusiva, né? E o que a gente vê fora, é que a educação inclusiva, na prática, ela não acompanha. E nem o Faria Brito, a gente teve... A gente teve, eu tenho só gratidão por eles ensinarem, 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 ou trabalharem, fazendo com que ele acredite que ele é capaz. Primeiro, eles acreditam no Opinio, e eles fazem o Opinio acreditar que ele é capaz de se cuidar. Então, isso é diário. E isso é um... E o Faria Brito faz isso acontecer, então, sim, a minha gratidão e o meu desejo de vida longa para essa escola. Então, isso tudo faz que ele morre, tá? Muito obrigada, do coração. E agora, eu vou puxar para cá. Boa tarde, me chamo Luciana Lopes Carvalho, sou mãe do João Pedro Carvalho Barbosa e do Matheus Carvalho Barbosa. Sou mãe de alunos do Faria Brito. E aqui vai um recadinho do Faria Brito. Hoje, nessa data tão importante e significativa para essa instituição, comemorando seus 40 anos, quero aqui, aliás, queremos aqui, eu e meu filho, expressar nossa gratidão e reconhecimento a essa escola querida, parabenizando a direção, a todo o seu corpo docente, equipe pedagógica e coordenação, e a todos os demais funcionários, sempre envolvidos em fazer o melhor para seus alunos. Nossa história com o Faria Brito é antiga. Lá, João Pedro iniciou maternal e cursou até o 9º ano, quando encerrou o ensino fundamental. Hoje, seu irmão Mateus segue seus passos e já está no 3º ano do Fundamental 1. Portanto, queremos dizer que o Faria Brito não foi para o João Pedro, ou é para o Mateus, somente suas escolas. O Faria Brito faz parte de nossas vidas. Temos uma história com essa escola. Uma escola tradicional, que busca não somente uma excelência de ensino, mas também esse estreitamento de laços entre o relacionamento do aluno, escola e família. Portanto, nunca tive dúvidas quanto à escolha de uma escola para meus filhos. Somos e somos muito felizes com o Faria Brito. E isso faz toda a diferença na vida de um aluno e de seus pais. Em tempos tão difíceis que são esses, em que todos nós estamos vivendo, quero desejar vida longa à escola Faria Brito para que ela continue fazendo outras famílias tão felizes quanto a nossa. Porque ensinar, educar, alfabetizar, orientar, só pode acontecer com amor e alegria. E disso o Faria Brito entende. Um beijo no coração de cada funcionário, de cada profissional, de cada amigo do Faria Brito. É aquilo que desejamos com muito carinho. Um beijo e parabéns, Faria Brito. Estamos com saudade. Que nós possamos estar juntos em breve novamente. Beijo! Eu escolhi o Faria Brito por amor ao primeiro dia. Eu amo tudo que conheço a escola. Desde o primeiro dia eu sabia que era lá que os meus filhos iriam estudar. Eu escolhi essa escola muito fácil, mãe. Eu acho que quando eu fiz um filho, eu achei ela muito legal. Eu sou uma criança. Nossa, eu sei que ela é muito aqui, eu sou legal. E eu com certeza sabia que eu tinha muito gostado. As professoras também eram muito lindas. Eu sou uma criança Sou a alegria Sou a paixão Sou a história Que muitos erros Me compara Eu sou uma criança Sou a alegria Sou a paixão Sou a história Que muitos erros Pra minha vida inteira Que é a maioria dos meus amigos De hoje que tive na época de Faria Breta Então é um colégio próprio Essas amizades Para levar para a vida Essa estrutura de colégio Que mora no meu coração Um feliz aniversário Para Faria Breta Foi no Faria Breta Que eu vivi a maior parte da minha vida escolar Entrei lá pequena em mim Com três anos com a mãe dela Lá eu cresci Aprendi Me diverti E fiz grandes amizades Amizades que eu tenho até hoje Não Não, eu não podia colocar um lugar melhor Eu não podia ter que fazer um lugar E todos eles Eu estou tão feliz Obrigada por ser Parabéns Eu escolhemos Escolhemos o Faria Breta Por sua proposta pedagógica É um encontro do que a gente acredita Ser o melhor para o desenvolvimento do aluno Não só na escola Mas na vida E estamos muito felizes por essa escolha Muito obrigada Eu encontrei Eu encontrei isso na rede Faria Breta Eu fiquei mais satisfeita ainda Com a questão do ensino de língua Todos os dias tendo aulas de inglês E com a qualificação dos professores Que estão muito bem preparados E hoje com essa questão da pandemia Eu estou mais satisfeita ainda Porque a escola está sempre buscando novas soluções Para que as crianças não fiquem prejudicadas Diante desse cenário que a gente está vivendo hoje Então, meus parabéns ao colégio de Faria Breta Olá, meu nome é Natasha Eu sou mãe do aluno Gabriel Carquilha Da turma Paxanso 3 da União de Meia Eu acredito que a construção social E pessoal de uma criança Ela depende E sua grande parte Da escola que a criança vai frequentar ao longo de sua vida E a escolha pelo Faria Breta Se deu em função dos recursos disponibilizados pela escola Da estrutura física Que no meu entendimento é adequado É uma escola que transmite confiança Possibilita a prática de atividades extracurriculares Possui um corpo docente qualificado Tem um tratamento personalizado Claro, tem a questão da localização Da proximidade Do custo da mensalidade Que no meu caso é acessível Então, é assim Sem falar no tratamento aos alunos No carinho que os profissionais têm para com os alunos E é isso Parabéns pelos 40 anos de existência Sou a paixão Sou a história Sou a história Na escola Faria Breta Parabéns pelos 40 anos É com muito orgulho Que eu e os meus filhos Fazemos parte dessa história Há anos atrás eu estudei na escola Quando eu e os meus filhos Quando eu era com um tio dourado Eu e os meus filhos Eu fui bem aprendida Eu fui bem aprendida Eu fui feliz com a minha primeira escola Eu sou muito grata Eu e a minha primeira escola Eu e os meus filhos Eu e os meus filhos É a história É pela serenidade Comprometimento Que no corpo Saberamente E a minha filha Que a gente está na nossa Aprender a ser nessa Parabéns, Faria Prito pelos seus 40 anos. Nós, como pais, escolhemos o colégio por ser de excelência, boa qualidade e não nos arrependemos em nenhum momento. Indicamos sempre para todos. A minha primeira filha entrou em 2008 e a mais nova entrou em 2012. É um colégio família, é um colégio com muito amor, muito carinho. Um colégio com profissionais de excelência, professores maravilhosos. Uma qualidade que nenhum outro colégio tem. Parabéns e que venham muitos e muitos anos mais. Parabéns, Faria Prito! Parabéns, Faria Prito! Eu escolhi o Faria Prito desde o início, quando eu conheci a escola de Amor à Primeira Vista. Eu vim para lá, para os meus filhos e vim para estudar. Eu não acho que é muito importante porque a minha filha é uma filha que 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 é uma filha. Eu não acho que é uma filha 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 que é uma Obrigado.